Sejam todos muito bem-vindos a bordo ao nosso Mundo Mar. O Mundo Mar de hoje vai mostrar tecnologia e inovação e qualidade. Geradores da Netuno. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33 e TJG Imports. Paulo, mais uma vez aqui com a gente, porque o teu produto está crescendo cada vez mais, porque tem qualidade, tem bom atendimento e o melhor de tudo, tem uma gama hoje de atendimento pós-venda de manutenção em todo o Brasil. E isso é de suma importância para o nosso setor. Porque quem tem barco quer ir para o final de semana andar com o barco. Não tem problema no barco em volta. É isso aí. A nossa preocupação maior, como a gente sempre bate na tecla, é sempre assistência, o cliente sempre primeiro. Ele chegar no final de semana e estar com o brinquedo dele em dia, que eu sempre falo. Tudo perfeito, tudo certo, atendimento. Caso a gente não consiga resolver, pelo menos ele vai me ligar. Eu estou com o meu telefone sempre à disposição de todo cliente. Explique para ele o funcionamento, sempre dando dica para ele. E sempre tentando ajudar o máximo possível os nossos clientes. Você já viu aqui, gerador, embarcação 26 e tal. Agora a gente vai para o... Vamos apresentar hoje aqui o pão quente do negócio. É isso aí. Onde a gente começou. A gente tem uma gama de equipamentos que vai do Netuno 3.9, o 4.7 e o 6.1. Vamos botar lá o 3.9, é um equipamento de 2,7 kVA. A gente costuma sempre utilizar em uma embarcação de 30 pés. Um ar-condicionado ali, vamos botar lá 8, 12 mil BTUs, um carregadorzinho de 30 pés. Beleza. Caso o cliente queira utilizar um micro-ondas, alguma coisa assim, ele faz um gerenciamento. Ou desliga uma coisa ou outra. Aí vamos subir um pouquinho. Vamos para o nosso equipamento intermediário, que é o 4.7. Ele é um 4,2 kVA, é um equipamento um pouquinho maior, 4.200 watts. Aí já contempla um ar-condicionado de 16 mil BTUs. A gente já consegue botar um carregador de 100 amperes. Aí já fica uma condição melhor. Se o cliente já tiver um fogãozinho de indução, já toca. Conseguimos gerenciar já com uma churrasqueira. E já fica uma coisa melhor. Vamos botar lá, que muitas vezes o cliente acha que não vai ter uma churrasqueira. Então, a parte interna, né, Mané, já está bem resolvida. A gente já está bem... Está bem equipado, está bem... Exatamente. A gente já consegue pegar. E vamos lá para o nosso pão quente, como o Mané falou. É o nosso Netuno 6.1. 6.1 esse. 6.1. O modelo dele é um 5,2 kVA. Que a gente já consegue botar em uma embarcação de 40 pés. 41 já sai com o nosso equipamento. Isso já contempla dois ar-condicionado de 16 mil BTUs. 2,16. 2,16. Um carregador de 100 amperes. E aquela história. É o que eu sempre falo para o cliente, gerenciando a carga. Na verdade, como esses equipamentos já estão ligados, a gente já está conseguindo chegar no limite do equipamento. É o que eu sempre explico para o cliente, que ele não tem uma hidrelétrica. Então, tudo tem limitação. Desliga uma coisa, liga a churrasqueira, liga um ar-condicionado, churrasqueira, o carregador, beleza. Um board, um micro-ondes, um fogão de indução. E a gente até passa para o cliente essa instrução, a gente tem uma tabela com o percentual de tudo, isso com isso dá tanto, tu pode ligar isso, isso e aquilo e pronto. Ele administra conforme a tabelinha para não se incomodar. Administrou, pronto. Porque o que acontece é o seguinte, se o equipamento passar da potência, ele tem um sistema de segurança dele a desarmar. Ele vai desarmar. Vai parar ou vai fazer um pouco de fumaça preta pela saída de escape, porque tu está ultrapassando o limite. Aí quem está lá com a mulher, com os filhos, vão se apavorar, vão pensar que está Eu tenho alguma coisa de errado. Não, tu ultrapassou a potência, né? É o que eu sempre falo, dou um exemplo para o cliente, é se tu pegar um caminhão de morro acima e enfiar o pé no acelerador, o que é que ele faz? Fumaça. Tu está passando da potência, né? Entendi. Então, assim, hoje esse equipamento que é o Netuno 6.1, a gente está atendendo uma gama de clientes. Eu vou passar para vocês como são hoje os nossos clientes que estão comprando da gente direto, Mané. Um dos estaleiros, o Flexbolt. Clientes seriam os estaleiros nesse caso. Exatamente, os estaleiros, que é a compra final, que hoje já está saindo como homologado o nosso produto. A Flexbolt, a Fokker, a NX, a Solara, a NHD, a Coral, a Triton, o estaleiro Infiniti, o estaleiro Ventura, o estaleiro Armat, a Timar e agora a gente está conseguindo novos parceiros aqui na feira que a gente conseguiu, a Real Powerbolt e a Evolve também. Não deixando para trás também algumas empresas de compartilhamento, que é a Boltlux, a Alflex e a Prime Share, que também está entrando como um novo parceiro nosso também. Esses são os nossos clientes. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, porque é uma gama bem grande hoje e a gente... Já está atendendo tanta gente que pode ser que aconteça, ficar alguém de fora, mas acho que não. Exatamente, mas eu acredito que não ficou ninguém de fora. Vocês atendem também, além dos estaleiros, vocês atendem cliente final ou vocês têm revenda que atende o cliente final? Como funciona isso? Os dois casos, hoje no litoral a gente tem equipamentos espalhados para algumas revendas, fora isso a gente tem uns pontos fixos como Guaratuba, a nossa assistência, vamos botar o nosso comercial e a assistência técnica está lá. E em São Paulo a gente tem mais uma série, porque hoje a gente está chegando em torno de 600 equipamentos já instalados nas embarcações e eu acredito que em torno de 300, porque muitos a gente não conseguiu seguir e fazer o rastro dele deve estar na região de São Paulo litoral, que querendo ou não a gente sabe que é o mercado mais forte. Então está nessa região, mas como a gente sempre toca na tecla, assistência, assistência, assistência. E sempre qualquer negócio, a gente está indo lá para resolver o problema, a gente não está indo lá para ver. Para a gente falar para o cliente que a gente não conseguiu resolver o problema... Não é para ir lá para dizer que tem que trocar peça. Não, a gente está indo lá para... A peça vai junto. A peça vai junto com o cliente, com a nossa assistência técnica. Então o que eu sempre falo e uma coisa que eu falo para eles é o seguinte, vai armado, vai armado para resolver o problema para o nosso cliente não ficar na mão, sempre dessa maneira, né? Deturno está em São José, a fábrica é São José. Exato. E mais distribuição aí em todo o Brasil, manutenção, né? Vocês estão vendo? Olha esse mapa aqui atrás, assistência técnica hoje do Nordeste ao Sul, tem em vários lugares do Brasil, quer dizer, hoje está no Brasil inteiro, tem assistência da Leitura no gerador. Então algo confiável e uma coisa importante também dizer, né, Paulo? Olha lá, a placa, todos esses equipamentos são feitos e produzidos aqui no Brasil. Exatamente. Não tem peça de fora? Não, não tem peça de fora. Eu, assim, ó, eu estou 27 anos no ramo náutico, 26 com gerador, trabalhei para todos os estaleiros, trabalhei para todas as fábricas, estaleiro não, trabalhei para a Termarine, Ferreti, como assistência técnica também, né? Mas é fazendo, tentando sempre simplificar a coisa, tanto para o cliente quanto para quem dá manutenção. Eu sempre falo que no marro menos é mais. É isso aí, é a simplificação da coisa. Então é isso. Netuno geradores, você tem a confiança de poder ser atendido quando der um problema e não ficar com aquele, principalmente agora, né, Paulo? Que o nosso mercado cresceu, teve crise de guerra, teve pandemia, teve isso aqui. Nós estamos com um problema ainda que está se arrastando, falta de motor, isso continua, né? Nós temos alguns problemas com relação a isso, só que aqui não. Aqui a peça está em casa. A peça é nacional, é brasileira. Então, essa assistência conta e muito, para que a gente possa resolver o problema e sair para navegar, que é o melhor de tudo. Exatamente. E outra coisa, né, Maria, que a gente também não tocou no assunto, o custo disso. Hoje, o nosso equipamento, ele é pelo menos 50% do preço do importado. Isso dá muita diferença. Tanto na assistência que você tem em todo o Brasil, hoje a gente conta com a melhor assistência técnica da parte náutica de geradores. Isso, não tenha dúvida, eu boto a minha mão no fogo por isso. A nossa assistência técnica está muito bem montada do Brasil todo. O pessoal muito bem engajado, todos eles bem treinados, que vão para a fábrica. Eu dou o treinamento para eles. Ah, o pessoal vai na fábrica. Fizemos um treinamento agora há pouco tempo. Também teve um engenheiro, que é o fornecedor de motores, que é a Búfalo, também teve lá, fez o curso junto com a gente. Tanto que a nossa parceira Búfalo está aqui, equipada com o motor Búfalo. E estamos juntos. É um negócio muito bem montado. E a coisa que mais pega é o que eu falei. Custo. Custo. Porque o cliente vai ver o preço do importado. Ele vai montar um conjunto de gerador e ar-condicionado com outros revendedores. Vai com a gente e a gente é menos da metade do preço. Entendeu? Então, o custo-benefício disso é absurdo. A diferença. Para o tanto que a pessoa usa, não tenha dúvida. E fora isso, a gente está aqui. A gente não tem problema de peças, como o Malé falou, está na mão. Está em casa. Está no Brasil. Está em casa. Está isso aí. Nós estamos muito bem atendidos nessa parte. Pode ficar tranquilo o cliente. Paulo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, amigo. Parabéns para nós. Leturno geradores. Essa é a solução sem incomodação. Valeu, galera. Um abraço. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports. O programa Mundo Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jogos 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 Cotas Náuticas.